Música Fala Gourmetada! Quer aprender a cozinhar sem enrolação? Então já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo! Oi, eu sou o Lúcio Carrara e hoje eu vou te ensinar como fazer um hambúrguer caseiro de um jeito diferente. Vamos fazer um hambúrguer caseiro com Doritos! Meu, sério, vai ficar muito top! Então faz o seguinte, você quer aprender a cozinhar sem enrolação? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo! Então vem comigo que eu te mostro como faz! Bom, pra começar a receita eu estou utilizando 500 gramas de patinho moído, vou adicionar um pouquinho de sal, dar aquela misturada, só isso, é só carne, vamos dar aquela misturadinha pra incorporar o sal, muito simples! Aqui eu estou utilizando um modelador de hambúrguer, quem não tiver você pode estar fazendo hambúrguer na mão! Tem vídeo no canal eu ensinando passo a passo de como fazer hambúrguer, é muito simples! Eu estou utilizando isso aqui porque é muito mais prático! Ah galera, só mais uma dica! Se você for fazer hambúrguer pra vender ou se tiver muitas pessoas na sua casa, o legal é você utilizar uma luva, tá? Como é que eu estou fazendo pra eu comer? Então, tá de boa! Então só por essa dica, já vale você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho porque toda semana tem dica e tem vídeo novo aqui no canal, hein? Olha aqui o nosso hambúrguer! Esse modelador, ele facilita muito, sério, fica muito mais fácil! E os hambúrguers ficam sempre com o mesmo peso, com a mesma medida, olha que maravilha! Agora o passo, vamos empanar o hambúrguer, tem o farinha de trigo, tem o ovo e tem aqui o nosso amigo Doritos, meu, sério! Vamos empanar no Doritos, vai ficar muito top! Vou pegar o hambúrguer aqui, o primeiro passo é colocar na farinha de trigo, Porque a farinha de trigo vai ajudar a tirar toda a umidade da nossa carne, aí vai fazer com que ela fique mais sequinha Agora vamos passar no ovo Aqui no ovo eu coloquei só um pouquinho de sal, tá? Nada mais que isso! Meleca aqui no ovo, que bacirinha! E agora vamos passar no nosso amigo Doritos, meu, sério! Tá dando dó de gastar tudo isso aqui de Doritos, mas acredito que vai ficar muito bom! Olha isso aqui! Eita, que melecância! Meu Deus do céu! Que maravilha! Olha isso aqui! Eita! E aqui tá o nosso empanado, só repetir o procedimento com todos os hambúrgueres! Agora o próximo passo, uma frigideira com um pouquinho de óleo, vou fritar esse hambúrguerão aqui, olha que maravilha! Mais ou menos uns 2 minutinhos a 3 minutinhos de cada lado, aí só virar e deixar dourar do outro lado, em 3 minutinhos assim, em fogo médio pra baixo, tá? Não vai deixar queimar! Aqui tá o nosso hambúrguer, extremamente fritinho, douradinho! Agora pra complementar ele, vou adicionar um pouquinho de queijo mussarela, né? Porque também ninguém é de ferro! Olha esse queijo! Eu só joguei o queijo na frigideira e deixei ele derreter, olha isso aqui! Eita, que beleza! Meu Deus, vou engordar 60 quilos hoje! Minha nossa! Mas vale a pena! Vamos abrir e ver como é que ficou o nosso hambúrguerão! Olha isso aqui! Nossa, meu, sério! Top! Olha, olha! Nossa, meu, sério! Olha isso aqui! Eita! Não, na boa, na boa! Isso aqui já vale a sua inscrição! Mas faz o seguinte, você quer aprender a cozinhar sem enrolação? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo! Sério, faça na sua casa que você não vai se arrepender! Hambúrguer de Doritos, meu! Criançada vai adorar! Super recomendo! Mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet! Gostou das receitas? Então já manda para um amigo aí para ele fazer e pede para ele se inscrever no canal! Traz inscrito para nós aí! Viga com Deus e até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!